Olá, pesquisa em pauta de hoje, recebe nos estúdios da RTV da Unicamp, professor Felipe Moura. Felipe foi meu aluno de doutorado na programa de pós-graduação da Faculdade de Educação Física da Unicamp e atualmente professor da Universidade Estadual de Londrina. Felipe, muito obrigado pela sua vinda, sua participação. Eu queria começar, que você explicasse para os espectadores o que foi sua tese de doutorado. Agradeço ao professor Sérgio pelo convite, agradeço à RTV também pelo convite. É um prazer voltar à casa onde me formei. A temática da minha tese de doutorado foi uma análise da distribuição de jogadores de futebol em campo jogadores de nível profissional de futebol em campo durante os jogos oficiais. Essa pesquisa foi desenvolvida entre os anos de 2008, mais ou menos, até por volta de 2011. E ela, eu costumo dizer que pode ser dividida em duas fases. Ela teve dois momentos. O primeiro momento foi encontrar um modelo matemático que representasse a forma como os jogadores se distribuem em campo. Atualmente, essa distribuição tem recebido muito a terminologia de compactação de jogadores em campo. Então, naquela época, em 2008, não havíamos ainda nenhuma proposta ou nenhum modelo matemático que pudesse representar a forma como esses jogadores se distribuem em campo. E a primeira fase foi justamente a criação desse modelo. Então, de uma forma bem simples, para representar a distribuição desses jogadores em campo, nós propusemos duas variáveis, duas métricas. Uma é uma bem simples, é uma medida diária, o quanto que os jogadores organizados em campo conseguem ocupar de espaço durante um determinado momento da partida e ao longo de toda ela. E a outra, uma medida de espalhamento, que nós chamamos, que representa as distâncias entre colegas de equipe. Então, a ideia é muito simples. Se os jogadores estão próximos entre si e ocupam uma área pequena do campo, nós podemos dizer que eles estão compactados. E se os jogadores estão distantes entre si e ocupando uma grande área do campo, nós podemos dizer que eles estão bastante espalhados, que eles não estão adotando uma estrutura muito compacta. Desenvolvida essas duas métricas, essas duas ferramentas, nós partimos para a aplicação dessas duas variáveis em contextos do jogo em si. Então, essa aplicação foi dividida em três estudos, três estudos publicados em periódicos internacionais, nos quais, no primeiro estudo, a proposta foi caracterizar essas duas variáveis em equipes profissionais quando elas se encontravam com e sem posse de bola. Ou seja, era como se fosse uma medida de referência para a literatura no que diz respeito a como as equipes profissionais brasileiras se organizam quando elas estão defendendo e quando elas estão atacando. Então, nós vimos, é visível isso enquanto nós assistimos aos jogos pela TV, mas nós apresentamos os valores dessas variáveis, que quando elas estão defendendo, há uma tendência em se agrupar, em se compactar, e quando estão atacando, elas têm uma tendência de se espalhar em campo ou procurar os espaços vazios que estão no campo. Mas, mais importante desse estudo, ainda desse primeiro estudo, é que nós propusemos uma análise de momentos determinantes da partida, como, por exemplo, momentos de desarme e finalização. Como que as equipes estão organizadas quando elas têm sucesso em desarmar e como elas estão organizadas quando elas têm sucesso em finalizar. E um resultado foi muito interessante, e o resultado que foi muito interessante é que mostrou que as equipes, quando elas não estão compactadas o suficiente, elas são mais suscetíveis a sofrerem finalizações das equipes adversárias. Então, essa foi uma pesquisa que foi publicada em 2012, já no finalzinho do meu doutorado, e que foi um marco bastante importante no sentido de trazer essas duas métricas para a literatura e também a trazer esse resultado bem prático, bem aplicado. O segundo estudo, a proposta foi não só analisar a amplitude dessas variações de compactação e dispersão em campo, mas também analisar o quão rápido os jogadores conseguem fazer isso durante uma partida. Então, um ponto importante que é sabido na literatura é que há uma tendência dos jogadores apresentarem uma queda de desempenho físico do primeiro para o segundo tempo. Então, por exemplo, os jogadores nacionais chegam a ter uma queda de até 7% da distância percorrida total no segundo tempo, em média. Então, o que nós levantamos na época é que se essa queda de desempenho físico, de alguma forma, poderia refletir em alguma queda de desempenho tático. E no caso, o desempenho tático que nós avaliamos foi justamente essa velocidade com que as equipes se espalham e compactam em campo. E o principal achado dessa pesquisa foi de que realmente eles também reduzem o desempenho tático no segundo tempo, no final da partida. Isso seria a chamada transição, né? Seria, seria, exatamente, seria a transição ofensiva-defensiva. Na hora que eu estou atacando, quando eu perco a posse de bola, por um desarme da equipe adversária ou até mesmo um erro, o quão rápido eu consigo me organizar dentro dos objetivos propostos, que é proteger o meu espaço defensivo, proteger o meu gol e tentar, da maneira mais rápida possível, reconquistar a posse de bola. Então, esse foi um resultado também bastante interessante, publicado um pouquinho depois, no ano de 2013, e recentemente saiu, recentemente, em 2016, saiu o terceiro estudo, fruto também da tese de doutorado, que se preocupou em analisar a coordenação entre as equipes no sentido de se espalhar e compactar em campo. De uma maneira bem didática, bem simples de se entender. O que acontece com a equipe adversária quando eu espalho meus jogadores? Será que ela tem uma tendência em me acompanhar nesse comportamento ou ela vai fazer um comportamento completamente contrário? Mais do que isso, o que acontece novamente nas situações de desarmes e finalizações? Então, o que nós detectamos é que, aparentemente, tem uma relação de fase entre as equipes. O que eu quero dizer com isso? Quando eu espalho os meus jogadores em campo, tem uma tendência da equipe adversária em fazer o mesmo comportamento, ainda que em menor magnitude, mas isso, de certa forma, pode representar uma maneira de eu induzir o comportamento da equipe adversária. E nas jogadas de finalização, que resultam em finalização, nós vimos que a equipe que está atacando, nas jogadas que ela consegue finalizar, no início da jogada, ela consegue fazer uma quebra desse comportamento que é coordenado entre as equipes. Então, é como se ela estivesse, de alguma maneira, surpreendendo a equipe adversária, fazendo algo que ela não consegue acompanhar, não consegue ter esse sincronismo. E aí, as consequências disso, não tem uma relação direta, a gente não fez essa relação direta, mas verificamos que em jogadas que terminam em finalizações, o que acontece no começo da jogada é essa surpresa da equipe adversária, da equipe que está atacando nesses jogos. Então, foram esses três estudos que foram disseminados a partir da minha tese de doutorado. Você disse que são coisas simples, do ponto de vista da biomecânica, que você veio da área da biomecânica, e acabou aplicando muita coisa de matemática, não tão simples assim, né, Felipe? Eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência, aplicando matemática aplicada em dados de esporte, no caso, o seu, o futebol. Pois é, esse é um ponto muito importante, e cabe destacar que a Unicamp tem uma vantagem, o nosso grupo de pesquisa também tem essa vantagem, de possuir vínculos muito fortes com outros centros, outras faculdades. Então, na época, nessa primeira fase que eu comentei, que nós estávamos ainda desenvolvendo uma métrica para representar a forma como esses jogadores se distribuem em campo, nós contamos com a ajuda de alguns professores matemáticos aqui da Unicamp, como o professor Paulo Rufino, o Ricardo Anido, o Ricardo Torres, porque, de fato, não é a nossa formação de base, a matemática e até mesmo a computação, mas, em muitos momentos, nós temos que sair da nossa área de formação e precisamos nos aprofundar muito nos aspectos matemáticos, até mesmo porque, muitas vezes, nós temos uma ideia, achamos que a matemática expressa muito bem aquela ideia, mas, quando nós conversamos com os especialistas, eles mostram que existem ferramentas muito melhores para isso. Então, eu me aprofundei muito nos estudos realmente relacionados à matemática e tive longas discussões com esses professores de outras faculdades. E a grande sacada é justamente essa. Parece tudo muito simples, mas, quando a gente vai para o jogo de futebol, você tem vários jogadores se interagindo de alguma forma, tentando, de alguma maneira, descobrir fragilidades do seu oponente e, a partir de uma informação única, que é simplesmente posição dos jogadores em campo, nós temos que extrair todas essas informações complexas. Então, só para o público ter uma ideia, a cada jogo nós tínhamos por volta de 160 mil informações de cada equipe a respeito da sua distribuição em campo. E dessas 160 mil informações, nós tínhamos que extrair quais que nós julgávamos as mais relevantes ou as que tinham uma maior implicação ali nos resultados das ações técnicas ou até mesmo das ações táticas. Então, realmente é algo muito complexo. Eu costumo dizer aos meus alunos atualmente que fazer análise tática, análise de desempenho no futebol, raramente você vai conseguir fazer isso se você não se aproximar de outras áreas, como a área da computação e a área da matemática. Essas 160 mil informações, é bom lembrar que é por jogador, né? Por jogador, exatamente. Você multiplica isso para todos os jogadores. E no caso, nós trabalhamos com 20 equipes, então vocês conseguem ter uma ideia aí da quantidade de informação que nós temos. E para fazer justamente essa extração de informações, além de conhecer os conteúdos de computação e de matemática, é preciso também saber programar, o que também não é da formação de um profissional da área de educação física como eu. Então, ao longo desses anos de formação dentro aqui da Unicamp, eu também contei com a ajuda de muitos profissionais que sabem de programação. E ao longo desses anos, eu aprendi a programar e hoje em dia eu tenho completa independência em programação, mas certamente fruto da formação que eu tive com esses professores aqui da Unicamp. Que vale ressaltar, não somente dessas faculdades, da matemática, da computação, mas dentro da própria educação física, também nós temos excelentes professores com ótima formação matemática e computacional, que são os que, de fato, nos atendem ali no dia a dia, quando um problema aparece. E é interessante, porque, além de tudo, é futebol, é educação física, não é, Felipe? E hoje, esse Big Data que você gerou na sua tese é o grande sonho de todos os pesquisadores no mundo inteiro, você tem acompanhado bem isso, com sistemas dinâmicos, etc. Então, eu queria que, para finalizar, você mostrasse quais são as perspectivas futuras desse trabalho, o que a gente pode almejar aí para frente. Legal, Serjão. É curioso, porque de 2008 para cá, eu consegui enxergar uma mudança na abordagem desses dados. Então, existia uma tendência ali de 2002 até 2008, nos estudos da literatura, em reduzir a quantidade de informações. Então, eles buscavam técnicas para reduzir a quantidade de informações e tentar, a partir delas, extrair informações práticas a respeito do esporte. E aí, de 2008, 2009 para cá, essa tendência praticamente mudou, no sentido de que as pessoas e os grandes pesquisadores, hoje em dia, querem cada vez mais ter mais informações, mais dados a respeito daquele fenômeno. E aí, a grande dificuldade é justamente com aquela imensidão de informação, você extrair características pontuais. Tanto que, com essa temática, recentemente, a FAPESP abriu uma chamada sobre processamento de Big Data aplicados ao esporte, sendo que a pesquisa deveria contar com uma colaboração entre pesquisadores do Estado de São Paulo e pesquisadores da Holanda. E existe um grupo muito forte do professor Lemink, na Holanda, que também estuda essas análises táticas de jogadores de futebol, que se interessou pela parceria e essa proposta está em avaliação ainda na FAPESP, mas a ideia é que a gente parta de algumas comparações também das performances, dos desempenhos táticos entre diferentes países e também como ocorre a formação desses atletas desde a sua infância ou começo do seu treinamento esportivo até chegar ao nível profissional. Então, realmente, é uma pesquisa muito promissora que vai trabalhar com uma imensidão de dados, uma imensidão de informações das quais nós temos que extrair as mais pontuais no sentido de responder quais são as principais diferenças entre essas nacionalidades, não só no nível profissional, mas no nível de formação esportiva mesmo e, principalmente, caracterizar os aspectos técnicos, táticos e físicos desses atletas ao longo de sua formação até chegar ao nível profissional. Então, realmente, enxergo como uma pesquisa bastante promissora que, se for aprovado, vai dar um start nesse vínculo internacional entre duas grandes universidades que pesquisam o assunto. Acho que é essa a melhor perspectiva futura que eu enxergo nesse momento sobre análises táticas do futebol. Legal. Muito obrigado, Felipe, pela sua presença. O Pesquisa em Pauta fica por aqui. Até a próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto